Rapaziada, vou mostrar pra vocês aí uma estratégia que vocês vão conseguir pelo menos fazer no mínimo, no mínimo uns 20 pila aí com rodada de 40 centavos aqui no Fortune Tiger, beleza? Com um horário pagante. Qual horário pagante é esse, Zapa? Galera, horário pagante é quando vira aí da 11 pro meio-dia, beleza? Como assim? Vai ficar ao meio-dia, rapaziada, a partir do meio-dia até o meio-dia e 5, tá? É um horário pagante que paga demais porque a plataforma atualiza, tá? Porque vai dar meio-dia, né? Já foi metade do dia, a plataforma tem que fazer backup, tá? E simplesmente aí a gente consegue tá tendo a chance praticamente triplicada de tá forrando, tá? O que a gente vai fazer? Tem que ser rápido aqui antes de virar meio-dia, por conta que a gente só vai ter 5 minutos. A gente, pessoal, vai pegar aqui nessa plataforma, é a única plataforma que tá bugada dessa forma, essa plataforma é brasileira, tá no comentário fixado, tá na descrição, corre, beleza? Faz o registro. Lembrando, rapaziada, que o nosso Telegram aí tem sinais gratuitos, tem 4 mil pessoas, beleza? Tá aí no comentário fixado, na descrição também. E lá, rapaziada, tá forrando demais, galera. Tanto é que daqui a pouco o grupo vai ser pago, então se você não entrar, mano, depois você não tem como entrar, só pagando, beleza? Pra vocês terem noção, rapaziada, tudo isso aqui, ó, é somente desses últimos 3 dias da galera forrando lá no nosso grupo. Tudo isso aí é forra e saque, beleza? Tá insano o grupo, mano, tá um negócio insano mesmo. Então entra lá e aproveita também a plataforma que tá bugada. Virou meio-dia, já era. Vocês vão baixar aqui, rapaziada, rodada de 40 centavos, tá? Eu tô com a banca de 88 reais aqui, galera, mas não importa, tá? A gente vai fazer rodada de 40 centavos. Turbo desativado, a gente vai fazer 5 rodadas. 1 rodada, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, 2 rodadas. No mínimo aí 20 pila a gente tira, tá? Ó, 2 rodadas, boa. 3 rodadas, vamos que vamos. Aí, ó, 4 rodadas. Agora 5 rodadas. Vai, 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 tem que ser rápido, rapaziada, antes que acabe o tempo, mano. 5 rodadas, legal. Agora a gente vai ativar aí o turbo, tá? Mais 5 rodadas turbo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai tacar automático, rapaziada. Automático, você pode tanto ficar com 40 quanto subir a sua banca, tá? Eu vou tá subindo a banca porque eu tô com 85 pila, então dá pra mim fazer muito mais aqui, então eu vou tá subindo a banca. E minha banca, rapaziada, vai pra 1,60. Vocês podem fazer com uns 40 centavos, tá? Vou colocar 30 rodadas aqui, vamos colocar o máximo e vamos lá meter bala, moleque. Agora é só deixar girando aqui até dar 11,5. 4 minutinhos aí. Bora que bora. E agora é só ficar de braço pra trás aqui, rapaziada. Esperando a plataforma aí. Olha aí, a plataforma pagar. Só esperando a plataforma fazer o trabalho dela, moleque. Só esperando, ó. Coisa boa, coisa boa. A gente tava com 88, rapaziada. Lembrando isso, tá? A gente tava com 88. No mínimo aqui a gente vai sair com 100. Só ficar tranquilinho agora que o negócio vem, tá? Só ficar tranquilinho que o negócio vem. No mínimo aí vai pagar uns 20 pra gente. No mínimo, cara. Vamos esperar aí. 14 giros. Boa que boa. Tranquilheba. E, rapaziada. Quando você fizer essa tática aí e funcionar, tá? Manda lá no nosso Telegram um print, beleza? Porque a galera que tá mandando um print lá de resultado, tá ganhando aí, rapaziada. Uma banca aí, tá? A gente tá fazendo sorteio, na verdade, de banca. Ó, 32 pilas. Falei que ia ganhar no mínimo 20, rapaz. Falei que ia ser no mínimo 20, rapaziada. Já fizemos 32 aí na primeira. Em um minutinho. Porque praticamente já vai acabar aqui, ó. Aí, ó. Um minutinho. Ó, olha isso. Ah, moleque. Tô falando. Já era, ó. Subindo pra 100. Boa que boa, rapaziada. Já era. Testa aí. Depois comenta pra mim se funcionou ou não, beleza? Se não funcionou, não fica desesperado, rapaziada. Lembrando que joga com responsabilidade. Não usa aquele dinheiro que vai te... Cara, que vai te prejudicar. Por favor, beleza? Não usa, tá? Joga quem quer, beleza? Joga quem quer. Joga quem pode. E joga quem sabe lucrar. Quem sabe fazer grana, beleza? Enfim. E aqui eu ensino vocês a fazer grana também. Mas enfim, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Temos um minutinho aqui. Mas já fizemos aqui nossa banquinha aí que eu queria. Beleza? Fizemos aí. A gente tava com 88. Foi pra 100 de... Vamos redondar 118, né? Vamos fazer um 30 pila aí, ó. Em dois minutos. Coisa boa, rapaz. Se fizer isso aí uma vez por dia, basicamente em um mês você vai ter 900 pila no bolso, rapaz. Lembrando, rapaziada, que a gente tem o nosso Telegram aqui. Tá na descrição pra vocês. Vou soltar mais horários pagantes. A rapaziada ganhando aqui, ó. Aqui, ó. O cara ganhou 216,40 centavos. Rapaz do céu. O maluco é bravo demais. Totalmente gratuito pra vocês aí no comentário fixado e na descrição, beleza? Entra aqui, galera, faz um depósito, manda o print lá que você vai estar concorrendo ao dobro da sua banca que você botar. Beleza? Mas enfim, rapaziada. Os outros horários pagantes estão aparecendo na tela pra vocês também. Lembrando que esses horários pagantes são somente dessa plataforma, porque ela atualiza nesses horários, tá? A gente tem uma equipe de programadores e a gente aí analisa essa plataforma já desde a criação dela. Plataforma nova, brasileira, tá? Então você vai jogar nesses horários aí e você vai estar forrando muito, beleza? Lembrando que não é 100% de assertividade, tá? Pode ser que você perca. Então jogue com responsabilidade. Lembrando também que a gente tem um hackzinho aí, galera, que diminui suas percas, tá? Tá no comentário fixado na descrição também. Entra lá, hackzinho pra diminuir suas percas, galera. Você vai entender, você vai entender, tá? Se você viu o vídeo passado. Mas enfim, é nóis. Big beijo e tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.